E aí pessoal, tudo bem? Finalmente a editora Pipoca e Nanquinha anunciou o lançamento do sexto e último volume desses encadernados das Tartarugas Ninjas com o material original do Kevin Eastman e do Peter Lertz. Pra quem não conhece as Tartarugas Ninjas ou conhece só a animação, esses encadernados, essas histórias aqui diferem muito. Aqui são histórias mais densas, mais sérias, o conteúdo é com um alto teor de violência até quando você compara com aqueles desenhos que na verdade os desenhos são únicas e exclusivamente para vender bonecos e produtos derivados das Tartarugas Ninjas. Por isso que eles têm um design diferente, é tudo mais colorido, cheio de piadinhas, de brincadeiras e tudo mais, coisa que aqui é bem diferente. Gente, quem assistiu as animações, é fã das Tartarugas Ninjas, gosta daquele conteúdo e procura o mesmo nesses quadrinhos de maneira positiva, você vai se decepcionar porque isso aqui é muito bom, superando, na minha opinião, muito, tanto os filmes como as animações e qualquer outro produto derivado das Tartarugas Ninjas. Aqui é o que há de melhor, aqui é a essência onde os engravatados não metiam a mão no negócio e o Peter e o Kevin faziam um trabalho primoroso com as Tartarugas Ninjas. Infelizmente, eles se separaram um tempo e um vendeu uma parte dos direitos para o outro. Anos depois, eles venderam para uma rede de televisão que fez depois as Tartarugas Ninjas. Tartarugas Ninjas é um produto mais comercial, mais colorido e, na minha opinião, a qualidade pode até agradar as crianças, mas um público mais adulto se distancia bastante das Tartarugas Ninjas, a não ser pelo jogo de PS4 barra PS5, que saiu agora em 2022, porque aquele jogo, sim, captou toda a essência dos arcades das Tartarugas Ninjas. E aqui, a gente vê que é um conteúdo primoroso, a qualidade do papel da Pipoca e Nanquinha é muito bom, são cinco encadernados lançados até o momento, capa dura, papel offset, a gramatura é boa, a qualidade da impressão é excelente, é um material que deve estar na coleção de todo mundo que é fã das Tartarugas Ninjas e todo fã de quadrinho, barra, mangá, deveria ter isso na coleção. Infelizmente, isso está assalgadinho pra caramba, não é um produto muito acessível, beira cem reais cada um desses encadernados, mas na Amazon você pode ter um descontaço comprando alguns volumes, você compra na pré-venda ou até os anteriores, você pode comprar por um valor bem acessível e sai muito bacana. A qualidade desse material você já vê aqui pelas capas, são capas muito bonitas, caprichadas, as lombadas ficam bonitonas quando a gente coloca elas aqui sempre naquele padrão Pipoca e Nanquinha, é uma coisa que me surpreende que uma editora teoricamente pequena, como a Pipoca e Nanquinha, consegue fazer um produto gráfico dessa magnitude, algo que não decepciona o fã, e a editora Panini faz um trabalho meio borrado, como fez ali com a questão do Dragon Ball, que as lombadas ficaram todas tortas, é uma das maiores editoras do mundo, a Panini, e faz um trabalho mediano e você vê a Pipoca e Nanquinha, quatro caras, três caras aliás, à frente da editora, lógico que tem uma equipe por trás, mas eles três é que definem o material gráfico e organizam tudo direitinho e você vê que fica algo muito bonito, vale muito a pena você ter as tartarugas ninja, tanto vai ficar bonito aí na sua estante, como também vai ficar legal esse conteúdo aí no seu intelecto, você absorvendo as tartarugas ninja raiz, a essência, você não vai se arrepender, e cada um desses encadernados é referente a uma das cores das tartarugas do Case Jones, e o último, se não me engano, ele vai ter a cor do Mestre Splinter, muito bonitos, encadernados parrudões, a Pipoca e Nanquinha se superou com o lançamento disso aqui, isso, todo o marketing que fazem disso aqui é merecido, não é superestimando a obra, e sim valorizando de fato o que são as tartarugas ninja. Aqui a história é bem mais densa, envolve mais vingança da parte do Mestre Splinter, em relação ao destruidor ter dado fim ao seu mestre, e isso é muito bacana, bem interessante, as histórias tomam rumos que não acontecem nas animações, muito menos naqueles filmes, os filmes acabam sendo um pouco mais infantilizados. Realmente, isso aqui, essa parte é mais adulta, a animação e os filmes é para um público mais infanto-juvenil, só que atrai adultos também que gostam da marca, que gostam das tartarugas. E é isso, se você ainda não tem as tartarugas ninja, aproveita aí os 5 encadernados, e aproveita também o volume 6 que está saindo em breve, está bonitão, está parrudo e vale a pena demais. E se você não leu, não sabe o que está perdendo. E é isso pessoal, a gente fica por aqui com esse vídeo, mas em breve a gente está trazendo mais conteúdo de mangás, quadrinhos, a gente está se organizando aqui para fazer uns roteiros bem interessantes, mas dependemos única e exclusivamente aí da sua curtida. Se você é novo no canal, se inscreve, toca no sininho para ficar ainda melhor, e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima, tchau, tchau! Tchau!